Como aquele livro, quem mexeu no meu queijo, há pessoas que estão confortáveis numa determinada rotina, num determinado formato, e é difícil quando vem algo novo, e depois é, já que há mães tinha o velho do rostelo, não é? Portanto, na realidade é fácil dizer que, ah, isso vai morrer, nós não controlamos a mensagem, há os haters, enfim, é verdade, há tudo isso. Mas negar essa evidência, negar a evidência do digital hoje em dia não tem qualquer sentido, portanto, é entrar em contraciclo. O digital não é uma tendência, portanto, o digital existe, faz parte do nosso presente, é o nosso futuro, já é o nosso passado, porque isto não é algo novo, que surgiu agora, e nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos, portanto, de adquirir novas competências, seja nesta área, seja em qualquer outra, ao longo da vida, as coisas vão continuar a mudar, não é? Portanto, assumir isso já é um bom ponto de partida. E depois, há aqui espaço também para uma nova geração que vai entrar no mercado de trabalho, que acredito que também vai trazer toda esta inovação bottom-up, neste caso.